Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal Ocione, uma mulher empreendedora. Hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, né? Compras de reposição. Reposição, sim, né? Compras pro meu estoque, né gente? Como vocês sabem, as coisas estão muito caras, né? Óleo principalmente, leite condensado. Então, sempre quando a gente tiver uma oferta, a gente precisa aproveitar, não é mesmo? Eu postei lá no meu outro canal, gente, compras do mês, tá? Quem não me segue por lá, né? É Provérbios da Prosperidade, tá bom? Vou deixar o link aqui da descrição e nos comentários. Vão lá também me seguir, deixar um like pra fortalecer e se inscrever no canal, tá bom? E aí eu vou mostrar a continuação das compras de lá, neste canal aqui, porque eu comprei coisas pra confeitaria e algumas coisas aqui pra casa também. Mas eu vou mostrar pra vocês. Então, eu super economizei, gostei bastante, né? Tô vendo ainda aquele processo lá da Corner Shop, ainda não me estornaram, gente. Tô esperando pro Procon responder, né? Que eu comprei. Pra quem não sabe, eu comprei uma caixa de leite ninho que tava em oferta, dentro do aplicativo da Corner Shop. E aí eles cobraram o valor da promoção. Depois que o produto chegou, que eu recebi o produto, eles foram lá estornar o valor do meu cartão de crédito e colocaram o valor cheio da caixa. Ou seja, o leite ninho que eu tinha pagado R$4,29 no litro, acabou cobrando R$8 e pouco, quase R$9 o litro. Então, ficou super caro, né? Eu achei isso uma falta de respeito com o cliente, nós, clientes. E é isso. Aí, dessa vez, eu fiz comprinhas lá no Enxuto, no aplicativo do Enxuto, né? Aqui de Campinas, São Paulo, tem um Enxuto que fica ali na John Boy. Tem, acho que, vários Enxutos aqui em Campinas. Uma colega que indicou lá do serviço, né? Indicou. E as ofertas, eu entrei lá, comprei. Como foi a primeira compra, eu tive R$20 de desconto, né? Nas primeiras compras, acima de R$200 com o cupom BEM-VINDO. Você, na hora de finalizar a sua compra, você coloca lá o cupom BEM-VINDO. Você ganha R$20 de desconto. E aí, eu peguei essa oferta no dia 11, 12 de julho. Tava uma oferta de óleo e leite condensado. Aí, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei por lá, tá bom? E o valor que deu. Bom, pessoal, essas foram as compras que eu comprei lá no Enxuto, tá bom? Comprei o óleo, gente. Tava por R$7,84 o óleo. Comprei seis óleos, que tava muito em oferta, né? Porque aqui no meu bairro, custa R$10,00, R$12,00 um litro de óleo. Litro não, né? 900ml, né? Então, achei que super compensou. Tava valendo a pena. Comprei seis cremes de leite. Esse dá bendito, gente. Já usei um, tá? E eu super gostei. Achei muito bom. É 17% de gordura. E foi R$3,19 que eu paguei. Capioca, eu paguei R$4,00 e pouco. Aí, tem oferta de limão. Ó, esse aqui de limão. Eu paguei R$0,80 nessa quantidade de limão. Na cenoura, foi... R$300,00. Do cenoura, eu te paguei R$1,00. Nessa quantidade de batata, R$2,00 e pouquinho. Deixa eu só pegar o valor pra falar certinho pra vocês. A batata foi R$2,48. E o leite moça, gente. O leite moça da moça, né? Esse aqui, ó. Semi-desnatado. 6% de gordura. Esse foi R$5,00. Cadê? Foi R$5,48 que eu paguei. Mas, como teve os R$20,00 de desconto. Aí, vocês vão ver aqui na nota, ó. Ficou R$4,00 e pouco, tá vendo? Mas é porque teve os R$20,00 de desconto na primeira compra. Achei super legal que vem certinha a nota fiscal. Vem o pedido certinho, ó. E o total dessa compra aqui deu R$180,66. Então, eu achei que super compensou porque o leite moça normal, o leite condensado normal, tava saindo aqui no meu bairro R$7,00, R$8,00. O Italac mesmo, R$6,40. No atacadão eu fui atrás, tava R$5,69 o Italac. Então, eu achei que super compensou comprar a moça, né? Uma marca boa. Por esse preço. Então, eu comprei 21 caixinhas de leite condensado. Condensado, 6 gramas de leite. Preciso comprar mais, mas quando só tiver a oferta, né? E essas coisas. O óleo, tapioca. Aí, hoje também comprei na embalagem express de esmaias, embalagem pra docinhos, né? Essa daqui é a G645 da Galvano Tech. Paguei R$2,73. Comprei duas. Comprei uma colherzinha de pau, gente, porque eu gosto dessas pequenininhas pra mexer carne, sabe? Tava R$3,65. E comprei esse daqui, ó. Esse dispenser. Esse dispenser aqui pra detergente, pra pôr ele na pia. Que eu vou tirar aquele dali da Tapo Air mesmo. Vou colocar esse porque a gente comprou o galão de 5 litros de detergente, né? Pra economizar também, né? Nas compras. Comprei mês passado. Então, fica melhor pra usar esse daqui. Essas foram as comprinhas. E outras coisas que eu comprei também. Comprei lata de leite ninho, né? De um... Uma amiga minha que quer... Como fala? Trabalho de distribuidora. E ela compra com desconto. Aí ela comprou pra mim leite ninho em pau. Paguei R$10 a lata. Vou mostrar pra vocês. Ó. Comprei R$10, porém eu vendi uma pra minha irmã, que ela pediu. E uma pra uma colega minha também. Então, agora tem quatro, sete, oito. Porque uma já abri pra usar, ó. Leite ninho integral. E não tá vencido, gente. Vai vencer... Como fala? Vai vencer só em 2023. Então, foram... Isso aqui que eu comprei. Então, mais R$100 de leite ninho pra empreender. Tem caixa aqui também que eu já comprei algumas. Porque às vezes o pessoal pede docinho de última hora. Já tem caixa organizada aqui. E é isso. As suas comprinhas de hoje foram essas as compras. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Eu comprei lá no Enxuto, tá bom? Pelo aplicativo. Dá pra comprar pelo site também. As entregas deles foram super rápidas. Você... Como fala? Você agenda a sua entrega. Mas dá pra você comprar de manhã e entregar no mesmo dia, né? Eles entregam no mesmo dia. Tem frete, sim. Mas como eu falei pra vocês, eu ganhei o cupom de R$20 de desconto, né? Por ser a primeira compra. Então, eu gastei R$200. Deu R$20 de desconto. Deu R$180 porque cobraram R$9 de frete. Mas aí abateu também nesse valor. No fim, minhas compras saíram por R$180. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de me acompanhar. Me seguir nesse canal, no outro também, tá bom? Lembrando que eu não faço compras do mês, tá? Eu faço compras de reposição. Conforme eu entro em oferta. Algumas coisas que eu preciso da minha lista de estoque. E assim também eu tô fazendo na confeitaria. Porque as coisas estão muito caras. Então, a gente tem que ficar correndo atrás de oferta, de promoção. Pra compensar. Porque senão, toda semana a gente tem que aumentar os nossos preços, né? Dos nossos produtos. Já deixando também um lembrete aos meus clientes que assistem o canal. Que a partir do dia 15 de julho. Teremos reajuste nas nossas tabelas de valores. Devido a esse aumento abusivo dos preços, né? Preciso de leite, leite condensado. Óleo, ovo. Tudo aumentou, né gente? Então, não tem como eu deixar meu preço, né? Que tá até abaixo do preço da concorrência, digamos assim. Baixo, né? E levar prejuízo, né? Então, eu tenho que fazer meus cálculos, né? Tô fazendo todos os cálculos novamente, de novo, dos meus produtos. Pra colocar o preço justo. Pra mim poder lucrar. E entregar pra vocês o melhor produto, não é verdade? E é isso, pessoal. Se vocês querem mais vídeos assim, de rotina, de dona de casa, de empreendedora. Deixem aqui nos comentários. Talvez no próximo vídeo eu já trago pra vocês algumas novidades que vão acontecer por aqui. Neste canal ou no outro. Não sei se eu vou unificar os dois canais num só. Porque às vezes fica puxado eu postar vídeo nenhum no outro. Geralmente quem me acompanha aqui, acompanha no outro também. Então, pra não ficar uma muita coisa assim, muito conteúdo de lá e de cá, eu tô pensando em não ficar, né? Porque até porque quando eu criei esse canal, né? O sonho de mãe, mulher e empreendedora. Era pra mostrar a minha realidade mesmo como mãe, mulher e empreendedora. Então, assim, no outro canal tem bastante conteúdo educativo, né? Financeiro, né? De poupar, de resenha. Então, eu acho que tem tudo a ver com os dois canais num só, né? Então, vamos ver o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe seu lar e sua família. Nunca deixe de faltar paz, amor, alimento, a fé, a saúde, a coragem, a determinação. E esperança. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.